Olá, tudo bem? Você alguma vez já pensou se há algo a mais que você pode fazer para se proteger do câncer? A quimioterapia, a radioterapia e a cirurgia são mesmo as suas únicas opções para combater o câncer? E se houvesse uma outra forma? É sobre isso que eu quero falar com você, no especial A Verdade sobre o Câncer. Por isso, continue aqui comigo. Eu sou Lai Ribeiro, sou cardiologista e nutrólogo, tenho mais de 45 anos de prática médica. E reuni 4 décadas de estudo sobre o câncer em um especial em médico completamente sem censura. Preparei para você 4 vídeos que serão disponibilizados de forma 100% online e 100% gratuita entre os dias 18 e 25 de fevereiro. E neste especial, eu irei revelar pela primeira vez, na câmera, alternativas naturais efetivas para tratar e combater o câncer, sem efeitos colaterais perigosos. Então, se você conhece alguém que vem enfrentando essa doença, se você mesmo já teve um diagnóstico, ou se quer se proteger do aparecimento do câncer, as revelações que eu trarei para você aqui podem transformar a sua vida. E para participar, é muito simples. Aqui abaixo tem um link para você se inscrever com o seu nome e e-mail. Coloque o seu melhor e-mail para não correr o risco de perder nada quando eu lhe liberar os vídeos. Inscreva-se agora. Olha agora. Quando o assunto é câncer, a medicina convencional apresenta sempre as mesmas três opções. Há décadas. Quimioterapia, radioterapia, cirurgia. Tudo que você já ouviu antes e não agrada em nada os poderosos da indústria farmacêutica. Por isso, pode haver uma pressão externa para que essa série seja bloqueada. Mas meu compromisso é com você, com a sua saúde e com a saúde de quem você ama. E para participar, é muito simples. Aqui abaixo tem um link para você se inscrever com o seu nome e e-mail. Coloque o seu melhor e-mail para não correr o risco de perder nada quando eu lhe liberar os vídeos. Inscreva-se agora. Eu lhe aguardo.